Olá meus amigos aqui fazer o manejo vamos ver como é que tá essa colmeia aqui depois de um frio intenso que a gente teve aqui esperamos que esteja tudo bem que venta muito a gente coloca um um pezinho né em cima da colmeia e que tem uma uma sobrecaixa aqui e a melgueira né elas não começaram ainda a fazer postura vamos dar uma olhada como elas estão ver se os quadros estão cheios só que a gente dá uma substituída bastante abelha bastante abelha mesmo isso é muito bom pegar uma camerazinha para a gente pegar umas imagens aqui acaba ficando um pouquinho mais fácil né uma colônia aqui bem populosa bem bacana tá fraquinha ainda tá começando nós já estamos trabalhando bem aqui nos favos tá bem bonito vamos ver esse quadro aqui coisa maravilhosa já tá com mel esses favos aqui vão ser todos trocados assim que possível tá até quebrado essa daqui foi uma de resgate desse apiário que a gente tem acompanhado em breve vou mostrar para vocês os outros apiários nossos aqui onde já está tudo no padrão né vamos lá vamos lá